Hoje foi mais um dia de emoção em Chapecó. O elenco ainda em formação da Chapecoense se reapresentou para iniciar a reconstrução do clube dentro de campo. E o destaque foi o zagueiro Neto. Sobrevivente da tragédia aérea que fez 71 vítimas fatais, o jogador se reapresentou mesmo usando muletas e falou da importância de estar presente no clube nesse momento. A apresentação da Chapecoense para 2017 contou com uma presença ilusitada. Seja bem-vindo Neto a sua casa, seja bem-vindo. Neto foi o último dos seis sobreviventes resgatados do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas há pouco mais de um mês na Colômbia. Ele ficou dez dias em coma, passou por cirurgias e se apresentou ao trabalho junto com os novos companheiros. A gente tem que crer que Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu estou aqui hoje. Deus escolheu que eu estivesse aqui hoje para que algo fosse feito. Eu tenho que recuperar, porque tem algumas lesões importantes e uma hora ou outra eu ia ter que vir para cá e dar de frente com tudo que eu vivi aqui e lembrar de tudo. Eu não queria, jamais, queria estar aqui sozinho. Eu queria estar com eles, comemorando e se representando de novo, se apresentando aqui nesse ano, alegre como a gente sempre foi. Mas eu tenho que encarar isso, mas um desafio para a minha vida, primeiro recuperar minha saúde, recuperar minha mente também do que aconteceu e vindo aqui é o que vai me dar força. Quem também discursou foi o presidente Plínio Davi Denés Filho. Ele afirmou contar com a volta de Neto aos gramados. Tenho certeza, Neto, que dentro dos princípios de lealdade e convicção, você voltará aos campos. Irá lhe escutar com aquele que estiver na posição, com lealdade, com dignidade, como você lhe fizeste. O comando técnico da nova chapecoense será de Wagner Mancini. A nossa responsabilidade, ela é exatamente, não só devolver o bom futebol que sempre a chapecoense teve nesses últimos anos e na sua história, mas também fazer de tudo para que a gente possa, a cada momento, a cada dia, homenagear aqueles que estavam no avião e que certamente serão lembrados. Primeiro jogo do time catarinense em 2017 não será fácil. Um amistoso contra o Palmeiras, dia 21 de janeiro, na Arena Condá. É um desafio realmente que nós vamos enfrentar, mas eu estou muito convicto de que nós vamos ter êxito, até porque existe uma energia muito grande em cima daquilo que vai ser realizado, em cima da chapecoense. Seguir em frente é a tarefa dura, complicada. Mas a chapecoense ganhou milhares de torcedores e pode ter certeza que um verdadeiro milagre está no elenco. A gente vê que as pessoas nos olham, me olham com outros olhos, né? Antigamente aqui na cidade todo mundo me olhava, pô, jogador da chapecoense, cara, aumento, que jogador, tá jogando pra caramba, tá na final. Me veiam como um ídolo, hoje me veem e as pessoas me veem como um milagre, né, cara? Essa vida a gente nunca sabe a hora, nunca sabe o dia e a gente tem que lutar sempre, né? Grande noite pra você que acompanha o Gás Esportivo e já que pintou uma nova oportunidade, tentar aproveitá-la da melhor maneira possível. Sobre a chapecoense, não vai ser muito fácil, obviamente, ser o começo. Há de se reforçar, parte desse time, a base, ficou quase nada do trabalho anterior, que era um trabalho de muito sucesso, não era um trabalho vencedor. Nada impede que a chapecoense volte a esse estágio, mas não vai ser da noite pro dia, né? Com o próprio Neto Alvando, tem que trabalhar, tem que lutar contra o tempo e buscar forças pra readquirir aquele estágio anterior. A chapecoense, eu acho que apesar de toda a tragédia, que nada vai reparar, nada mesmo vai reparar, é impossível de reparar. Mas diante das circunstâncias, diante dessa tragédia e da necessidade de seguir em frente, pelo menos chamou a atenção do mundo, tende a ter respaldo pra seguir em frente, ganhou a simpatia também do público, da torcida, e talvez seja, talvez não, acho que o melhor caminho realmente é aproveitar essa energia que parte de simpatia pela chapecoense e tentar se reerguer. Esse ano vai ser difícil, mas quem sabe daqui dois, três anos, a própria chapecoense tem esse exemplo. Em cinco anos subiu quatro divisões e se tornou o que é hoje. Então, é trabalhar. Chico. Bom, boa noite Celso, boa noite Anitta, boa noite a todos vocês. Eu estive conversando com alguns psicólogos e psiquiatras e psicanalistas, e você quando perde um parente, um ente querido, seja pai, mãe, filho, amigo, e que você está muito ligado, o tempo necessário pra psique humana se recuperar é um ano. Um ano você faz aquilo que os psiquiatras dizem que é o luto, né? O que é o luto? O luto é quando você troca um amor perdido por um outro, né? E esse tempo, pra haver essa substituição de um amor que se foi por aquele que pode chegar, se demora mais ou menos um ano. Isso individualmente, né? É lógico que nós estamos falando de um clube em termos coletivos, Então, o Celso disse um número aí bastante interessante. Talvez três anos, talvez cinco, não sei, talvez uma década. Vai demorar um pouco pra Chapecoense se recuperar, né? E aí você vê ainda que o clima de apresentação foi um clima de velório, né? O rapaz foi de muleta, essa coisa toda. Mas não tem como, é o processo... É um símbolo, na verdade, né? É um símbolo, mas não sei se é positivo, sabe, nessa altura do campeonato. Talvez se ele ficasse em casa ajudasse mais, porque não é que se tem que se esquecer quem morreu, mas é que daqui pra frente tudo tem que ser diferente, né? Então eu acho que cientificamente está se cometendo alguns erros na Chapecoense. Isso porque o nosso querido Mancini, ele não quis, ele disse que não acreditava, preferiu não... não quis um psicólogo, né? Do esporte ajudando a Chapecoense nesse período. Seria super importante. Não é que o cara ia lá e ia resolver na noite pro dia o problema, não ia. Mas ia ajudar muito, ia ajudar bastante, né? O pessoal conviver com essa tragédia. Falando em ajudar, o neto, na realidade, Chico, foi, e ele deixou claro, que ele foi hoje se apresentar pra fugir da depressão, né? Ele tá fazendo isso pra lutar, pra não se afundar nesse sentimento, que é a tristeza profunda de ter perdido todos os colegas, amigos, companheiros, não é? Praticamente todos os amigos. Então, esse... eu acho que é o que o Celso falou, é um símbolo, né? Ele tá ali, é o símbolo da luta, do recomeço. Mas é o símbolo negativo. Me desculpem. Eu acho que é um símbolo negativo. Não se deve. Agora, o que você tem que fazer é levantar o astral. E não... sabe? O cara sobreviveu, sobreviveu, legal, bacana, legal. Então, quando tiver bom, volta lá pra jogar. É simples. Agora, tudo que se puder pra se valorizar quem chegou, é muito melhor do que se lembrar de quem foi, de quem morreu. É assim. O ciclo da vida é esse. Agora, no meu modo de ver, estão fazendo tudo errado. Mas, enfim, quem sou eu, né? É. Valorizando quem sobreviveu, lá estava o Neto, né? Felizmente. Pode na enquete que está no ar, no site gazetesportiva.com. Ele poderia estar lá, mas ele não vai jogar. A gente quer saber, você acha que a Chapecoense terá uma boa performance esse ano? Sim ou não? Acesse o site, vote. O resultado a gente dá no final do programa de hoje. O Celso já disse que vai ser bastante difícil. Eu acho que vai ser difícil. Eu acho que a Chapecoense vai voltar, mas vai ser muito difícil. Não se monta um time da noite pro dia e não se dá um entrosamento. Pode até acontecer, mas eu não acredito. E tem o luto que o Chico falou, né? É, eu acho que estão fazendo tudo errado. Eles vão contratar um departamento de psicologia esportiva permanente lá dentro da Chapecoense. Acho que todos os clubes deveriam ter, independentemente de tragédia. Mas nesse caso específico, e o Wagner Nossini, de cara, se negou a fazer isso. Quer dizer, é ruim. Vai ser um ano de muita turbulência para o Chapecoense. Mas eu acredito que não vai ter solução, não. Vai ter que passar por essa turbulência, esse sofrimento vai ter que ser vivido e revivido. Por isso que tem que valorizar quem chegou e não quem morreu.